Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Bom tropa, hoje começando o vídeo aqui galera, um novo servidorzinho, tá bom? Já vou aproveitar também, Platinovski, não se preocupa bem, já vou aproveitar pra esclarecer algumas coisas pra vocês aqui, tropa, tem muita gente aí que tá meio confusa, né? Bom galera, os dois, eu não sei se foi os dois últimos, os dois penúltimos vídeos, né tropa, que eu tinha postado eu tava com a voz meia baixa, né galera? Um dos vídeos, tropa, foi porque eu gravei de madrugada, tá? E eu tava com a voz bem, a garganta, né tropa, inflamada e eu não podia falar do jeito normal, né tropa, não conseguia. Mas enfim Platinovski, quero agradecer a cada um de vocês tropa, muitos Platina achou que o Alpha tava triste, né bem? Mas não é não Platinovski, pareceu meu né tropa, eu até assisti o vídeo depois, ficou bem complicado, bem estranho mesmo né tropa. Bom Platinovski comentou lá, tive até que pesquisar Platinovski, olha só pra você ver bem, eu tive que pesquisar o que que significa essa palavra que você deixou aí bem. Ah, você parece também cabisbaixo bem, eu fiquei meio assim, cabisbaixo Platinovski, o que que você quis dizer com isso? Bem, eu tive que procurar na internet Platinovski, o que que significa isso daí? E nisso do servidorzinho né tropa, sempre bom fazer as três salas de cartão aqui, a sala vermelha aconselho a vocês a não vir enquanto não tiver uma arma boa tá? Triturando as coisas aqui já Platinovski, já vamos fazer a nossa primeira arma, já fiz a arma na verdade, começar a fazer a nossa primeira bomba e vamos começar os nossos primeiros raids ó, fabricando já aquela pólvurazinha aqui né bem, o explosivo, e agora vamos raidar aquele vizinho ali ó, fui! Platin! Ai caramba, não dá pra gritar ainda Platinovski, não se preocupe tropa, em breve já volto normal viu? Ah galera, outra coisa também que eu quero deixar claro pra vocês, É que você não é inscrito no canal Platinovski, você não se inscreve bem, aí você fica por fora, Oi Platino, tá dormindo aí Platinovski, vamos acordar bem, já acordou, vai acordar na praia coitado Platinovski, o Platinovski não se inscreve no canal e o que acontece? O Alfa fala as coisas no vídeo e o Platinovski fica por fora dos vídeos, não sabe o que tá acontecendo no canal, então Platinovski, pra quem não sabe, opa, tem uma arma tropa, ó lá, uma Thompson, meu amizão canabrava, é minha, tome, Tem muita gente que não tá sabendo né tropa, como eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores aí, tá Platinovski, por isso que eu falo pra você, Platinovski, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra quando o Alfa postar um vídeo, você correr aqui pra assistir e não perder o que tá acontecendo e ficar por dentro de tudo, tá bom? Então Platinovski, o que tá acontecendo é tropa, eu falei pra vocês nos vídeos passados que eu vou ficar uma semana sem postar Leste, tá, sem gravar vídeo Leste, o Leste tá literalmente excluído do meu celular, tropa, eu não baixei ainda, mas eu não vou sair do Leste, por enquanto não, tá, como eu sempre falei pra vocês, eu vou sair do Leste sim, 100%, não vou voltar a jogar Leste, porém somente depois que o Project E for lançado oficialmente, tá tropa, como tiver na Play Store, esse tipo de coisa, então por que não, se eu sair do Leste agora tropa, não tem outro jogo, o Rush eu não consigo jogar, literalmente não consigo jogar o Rush, tem o Deysi também, só que o Deysi também não sei jogar, tem que aprender ainda, então não tem outro jogo por enquanto tropa, mas assim que lançar o Project E, ou qualquer outro jogo aí que lance oficialmente, que seja bom, que do meu agrado tropa, eu vou sim sair do Leste 100%, tá bom? Outra coisa também né tropa, atendo o evento galera, lá no Project Evo, lá no Discord, pros criadores de conteúdo, tá, é por isso que essa semana, eu vou ficar sem postar vídeo do Leste, e vou postar somente o Project Evo, tá bom? Mas semana que vem, segunda ou terça-feira no máximo aí, já volta o normal os vídeos de Leste, tá bom? Aí o vídeo do Project Evo galera, eu vou continuar postando também, só que eu vou postar, como o canal agora tropa, pra quem não sabe tá, o canal é patrocinado agora pelo Project Evo, tá tropa? E aí eu tenho algumas obrigações também pra fazer, tá bom? Eu tenho que postar pelo menos aí, quatro vídeos no mês, tá bom? Então sempre eu vou postar quatro, cinco, a vez do dobro, oito, dez, quinze, cinquenta vídeos no mês, bem, tudo pro Project Evo, Platin, brincadeiras da parte do Platinovski, mas aí ó, já vou prender a minha AK-47, só que eu não vou fabricar ela agora não tropa, eu vou raidar meus vizinhos aqui primeiro, o zumbi, quero abraço, quero abraço, tome chungo bem, e mané, abraço Platinovski, respeito, alfa, bom galera, acabei encontrando uma outra bazinha aqui, ué, cadê a porta dela? Não, não era essa aqui não tropa, ué, eu tinha colocado a escada aqui já, que é isso tropa, sumiu, ah tá do lado de cá ó, caramba, tá do lado contrário, nem tinha vez que tinha a porta principal lá embaixo tropa, eu vi só a portinha de cima aqui ó, trocada bombinha aqui já né tropa? Galera, lembrando vocês também tá, que na terça-feira, vai ter live aqui no canal, tá bom tropa? vai ser, provavelmente vai ser uma das últimas, ou enfim tropa, daqui nesse canal tá tropa, de live tá bom? Que daí vai, eu vou começar a fazer live somente no outro canal lá, que é o canal de lives tá, pra quem não sabe, o nome do canal é Play Alpha Lives tá tropa? Abamba! Abamba! Beleza? É, pra quem não, oxi, acabei de subir aqui meu Deus do céu, o nome do canal tropa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também tá, e pra quem não assistiu o vídeo anterior a esse tropa, que é a continuação, vou deixar o link também, socorro minha garganta pra gente nós, tá feio o negócio aqui tropa, eu achei que já tava sarado né, mas ainda tá, falta um pouquinho, tem que cuidar pra não ficar gritando tropa, que daí machuca, e acaba, e aí o alvo tem que fazer vídeo triste de novo, né Platinovski? Platino, ai, 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 caramba Platinovski, bom, é, vou ter que raidar pela parte de baixo mesmo tropa, não vai ter jeito, só espero que tenha loot aqui, bom, apesar que eu tenho bastante bomba tropa, se não tiver loot aqui, eu vou em outra base já, e aí eu consigo raidar, tem uma base grande ali de ferro, abamba, abamba, dá que explode bem, poxa, nem pro dono tá online né tropa, pra gente, ó lá o dono dormindo ó, ô Platinovski, vamos acordar bem, vai acordar na praia Platinovski, galera, vou fazer um tutorial também, pra quem não sabe, como que baixa o jogo, como que faz o jogo aí, como que faz pra jogar o Proyect Evo, tá tropa, tem alguns celulares também, a galera tá muito reclamando, a questão de alguns celulares, não tá rodando o Proyect Evo, não é a questão do seu celular não aguentar, viu Platinovski, é porque o jogo ainda tá em fase de teste, é, o teste besta, como vocês já sabem, e o jogo ainda falta otimizar muita coisa, tá Platinovski, que tem muito celular que roda qualquer tipo de jogo, e não vai rodar o jogo, por quê? Não é porque o jogo tá pesado, ou que o seu celular não aguenta, é porque o jogo tá mal otimizado, tá bom, então eles tem que otimizar, de acordo com os celulares que mais usam, tá tropa, que a galera mais tem, e aí conforme, é, isso vai acontecendo, eles mais pra frente, eles vão lançando, é, atualizações no jogo, né tropa, vão melhorando isso daí, até ficar perfeito, que rode em todos os celulares, tá bom? E pra você Platinovski, que também quer criar um canal no YouTube aí, quer criar um canal de game, enfim Platinovski, em breve também, eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, sobre o Project Evo lá galera, tem vários eventos de, pra criador de conteúdo, tá tropa, que você pode ganhar pontos, e esses pontos você troca por celular, laptop, ou gift card, enfim tropa, você vai ganhar muita coisa, tá galera, compensa muito você fazer vídeo de Project Evo, tá bom? Então por isso que eu tô meio, afastado aí do Leste, tá tropa, ainda não vou sair totalmente, mas quando lançar o Project Evo, completamente tropa, aí eu vou sim sair do Leste, perfeitamente, perfeitamente, 100% tá tropa, e o Leste galera, que semana passada, é semana passada né tropa, que eu excluí o jogo do meu celular, que tava muito pesado tropa, depois da atualização, e aí eu não baixei mais tá galera, não sei o que tá acontecendo, se já atualizou de novo, enfim, o celular, como o Leste tá banindo muita gente agora né tropa, sem fazer nada, e o que que eu fiz, eu bani o Leste do meu celular, é isso que eu fiz Platinovski, eu aconselho você que faça o mesmo, viu Platina, eu sei que o joguinho é bom tropa, eu sei, mas só que se a gente não fizer isso tropa, a empresa nunca vai mudar, a empresa vai ficar sempre a mesma coisa, então tem que fazer isso tropa, exclui o celular do, exclui o celular, meu Deus do céu, Platina, ó Platina dormindo aqui ó, vamos acordar Platinovski, você quer acordar na praia agora também né, Platina, e cara, minha garganta começou a doer de novo Platinovski, bom tropa, tem bastante força, espero que tenha bastante loot, opa, que isso Platina, agora ficou bom né galera, que você não carrega mais muita munição, na mochila, agora você vai ter que carregar, fica 100 em 100 né tropa, é padrão de todos os jogos né, sem munição por cada pente, cada quadradinho né, quebrar logo essas forras aqui também, o DayZ tropa, não trouxe vídeo pra vocês ainda, não trouxe vídeo pra vocês ainda, porque ele tá dando um problema lá, de conexão tropa, fica aparecendo a mensagem expulsa do servidor, pra você que joga DayZ aí também, Platinovski, comenta aí no vídeo bem, por que que aparece essa mensagem aí galera, já procurei isso aí na internet, esse tipo de coisa, não acho tropa, não consigo achar nada que me ajude, a resolver esse problema tá, fica aparecendo a mensagem lá, você foi expulsa do servidor, e blá blá blá, e um monte de coisa, erro não sei das quantas, e eu não sei resolver isso aí, Platinovski, não sei como que faz bem, talvez dá cuidado né tropa, ver alguém vindo da counter height, que já vai tomar o famoso também, e se inscreve no canal, viu Platinovski, tô sabendo bem, que você tá assistindo os vídeos do Alpha, não é inscrito no canal, e outra, não deixa o like viu, tô sabendo Platinovski, tem mais porta aqui, opa, roupinha completa, mas de couro, eu vou triturar, fazer roupa de ferro, aqui em cima é o teto, onde ele vai pra, ou em cima é o teto, em cima não tem como ser a fundação né, Platinovski, deixa o like no vídeo bem, tem mais duas portas aqui, essa aqui, ela sai aqui, mas eu vou raidar ela depois tropa, eu vou raidar primeiro essa, a bamba, a bamba, e comenta no vídeo também pra gente, como é que tá o leste lá bem, tá só o lag Platinovski, só skin bem, muita skin né tropa, ô joguinho complicado viu, na verdade não é o jogo que é complicado né tropa, é a empresa que não presta, a empresa é um bosta, um lixo de empresa, nunca vi uma empresa tão, sei lá tropa, tão desleixada igual aquela viu, que pior que eu nem sei o nome da empresa do lag, ah tá lembrei, só que não pode falar né tropa, eu posso xingar eles, mas não posso falar o nome da empresa né, porque senão daí, o Alpha se ferra depois né, Platinovski, aí depois a gente fica meio complicado né, então é melhor xingar, mas sem falar o nome né, apesar que não pode ficar xingando tropa, hoje em dia aqui no YouTube, tá bem complicado viu galera, qualquer coisa que você fala aqui, o robô lá, o algoritmo do YouTube, já recupera, já pega aí da sua voz, e você já tá lascado, já tomou famoso strike, ah bamba, ah bamba, dá que explode bem, aham Platino, então é assim bem, você quer esconder o Luz do Alpha, você não vai esconder Platinovski, não vai bem, você vai perder tudo que você tem, olha aí ó, tá vendo, acordou na praia, que isso tropa, tem bastante Luz, ah, eu tenho que dar duas viagens, meu amigo João Canabrava, é muito Luz tropa, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na base levar, nossa senhora, meu amigo João Canabrava, vou lá na base levar esse Luz, depois eu volto tropa, acelera bem, acelera, acelera, cadê meu cavalito, bom galera, já vou hortando aqui, as bombas eu trouxe de volta, como falei pra vocês, eu vou raidar todas essas portas que tem aqui, bem, essa aqui não compensa, porque ela tá no meio do aberto, enfim, não tem pra que raidar, só gastar a bomba, agora essas outras aqui, eu vou raidar tropa, facão não quero, comida, Platino, você quer comida Platinovski, ela tá com fome bem, Platinovski, Platinovski você tem que acordar na praia, viu Platinovski, eu tô sabendo que você tá aí também, entra no servidor, faz a base e sai, né Platinovski, uma coisa que você tem que fazer tropa, pra ficar o jogo mais divertido, é a questão de whippar a base, isso aí tem que fazer tropa, é muito divertido, você raidar alguém, whippar a base, né, o rush eu não gosto muito tropa, eu não acho muita graça ir no rush, por causa desse negócio de whippar a base, a questão de raid é legal, você não conseguir quebrar duas, três, quatro paredes, com a quantidade de bomba, igual lá no leste, né, no rush, e aqui no pré-chave não tem como você fazer isso, isso é legal, é perfeito, agora essa questão de você não whippar a base tropa, isso aí é meio complicado, né, abando, abando, dá que explode, beleza, explodiu, explode meu filho, bom galera, não sei se está muito alto aí tropa, a questão da minha voz aí, quando explode as bombas, tá, qualquer coisa, depois eu mexo na edição também, vamos ver o que faz aí, então Blatino, já fica sabendo galera, terça-feira vai ter live aí, aqui no canal, tá bom, vai ser uma das últimas lives aqui nesse canal, tá galera, depois vai ser só na live, é live lá no canal de lives mesmo, o canal principal de live, lembrando, se você não é inscrito lá no outro canal, corre lá e se inscreve também Blatino, pra quando o Alfa começar uma live, ah Blatino desgraçado ali, tropa, não faz sentido, né, por que que eu não colocou uma parede aqui então, eu achei estranho isso aqui tropa, será que tem loot, opa, corda, ah, quatro cordas, dá pra fazer mais quatro dinamites, eu tenho mais vinte e quatro cordas lá na base, dá vinte e oito dinamites, opa, mais duas cordas, duas, acho que foi duas, três cordas, boa, vamos embora tropa, levar esse loot embora, o que que tem mais aqui, deixa eu conferir, a bancada não vou quebrar não, deixa pra lá, bom, vamos embora, acelera, bem acelera, então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e tchau, fui, Blatino, deixa o like no vídeo, bem,